Eu sou André Batista, correspondente da Voz na América. Me encontro neste momento no campo de deslocados de Savane, o campo de deslocados que tem dezenas de deslocados de conflito jihadista no norte de Moçambique, em Cabo Delgado. Muitos refugiaram-se para este campo, cerca de 1.400 quilômetros de Cabo Delgado. A líder dos deslocados aqui deste acampamento vai contar a história de como é que tem sido a vida neste campo. Obrigada. Eu sou Lourdes, Joaquim. Eu sou natural de Cabo Delgado, distrito de Muitumbe, aldeia Lhauta, onde eu fugi. Eu saí em Muitumbe, onde eu fugi, minha guerra. Saí de lá para aqui. Quando eu cheguei aqui, já fomos recebidos bem. Aí, quando nós chegámos aqui, estávamos a receber. Mas desde o ano passado até hoje, não estávamos a receber nada. Cada um está a se confiar sozinho. Por exemplo, como a mim, para eu ver até hoje, aqui onde eu estou, estou a fazer meu negócio. Estou a vender com a banca, consegui um dinheiro, comprar dois copos de farinha, comer com os filhos. Mas até agora, para mim, isso aí não está a baixar, é muito pouco. Porque estou confiado em vender também. Agora, outro dia que sai o negócio, outro dia não sai. Não está a baixar nada. Aquele tempo, nós estávamos aqui, estamos a receber. Em 2021, quando eu cheguei, estamos a receber. E até agora, nós vamos falar que não temos lençores para descobrir. Nós recebemos, em 2021, já estão furados. Estão ciragicados. Nem recebemos panela, nem recebemos prato. Nós recebemos tenda com lençores só. Nem prato, nem panela, não recebemos nem nada, nem copo. Os outros já desconseguiram, voltaram. Já foram para casa. Mas nós estamos a querer viver aqui. Nem casa não temos. Até quando estamos vivendo, estamos já vivendo na tenda. Aquela chuva aí, tenda, já era. Caíram. Uma casa, estamos dormindo cheio, até hoje dormindo na faranda. Não temos casa. Estamos a pedir casa. Aquelas casas, aquelas casas fortes. Vem ver chuva para não cair. Estamos a pedir também. É um pedido. Assim, esse ano aqui, ontem, pôr comida, já colheu mais um arrojo. Agora, arrojo, não é nem para muitos tempos, não. Três meses, arrojo acabou. Aqui não sai milho, nem nada. Já calhei, é.